A gente vai para o Parque Estadual Botânico do Ceará, que completou, gente, 28 anos. Olha só esse espaço maravilhoso, né? Que tem diversas atividades de graça, como passeios, trilhas e museus. E aí é uma reportagem que também, além de mostrar o nosso parque, mostra a importância da educação ambiental. A reportagem na tela do nosso Balanço Ceará amanhã, agora são 7h53. Localizado a 15 quilômetros de Fortaleza e com diversas atividades ao ar livre, o Parque Estadual Botânico é uma das opções de lazer mais frequentadas para aproveitar com a família. Nós temos aqui várias atividades exercidas, principalmente a educação ambiental. As escolas da região estão semanalmente aqui, a visita é muito importante. As nossas trilhas são belíssimas, cada qual o mais interessante. Nós temos uma rica fauna, uma rica flora. Aqui nós temos o exemplo da Caatinga, que é um dos biomas mais interessantes da nossa região. E nós temos também pesquisas científicas feitas pela Universidade Federal e as universidades estaduais. Trabalham aqui em pesquisa científica. Temos um meliponário, onde temos criações de abelhas nativas. Também temos aqui atrás, dá para ser visto, um orquidário belíssimo, com espécies variadas de orquídea. Então, é muito importante que a população conheça esse equipamento. Piqueniques, passeios e trilhas são algumas das atividades mais praticadas no parque. A unidade de conservação reúne a fauna e a flora do estado e recebe cerca de 50 mil pessoas por ano. A população vem para fazer piqueniques. Nós temos aqui também atividades de passarinhar, que chamamos. Nós estamos tendo hoje, inclusive. A turma vem fazer observação de pássaros. E inúmeras outras atividades, principalmente, temos uma pequena exposição das nossas aves. Há aves e áreas de vegetação, alguns tipos de espécies, aqui também no local. Temos um auditório. Isso tudo serve para trabalhar a nossa educação ambiental, que é o forte desse parque. Vitória mora na Calcaia, próxima ao parque, e trouxe a Isabela, sua filha de um ano, para conhecer o espaço. Está sendo bem legal, né? Para ela conhecer as plantas. Aqui tem o orquidário. Não sei se está aberto hoje, mas eu vou ver. Ela já viu ali as abelhas. Ela está gostando muito de brincar. Vanderlei e o esposo também vieram visitar o parque. As atividades chamam a atenção e passam conhecimento para quem frequenta o local. É um ótimo espaço, né? É um ambiente bem agradável. E quem tem criança, principalmente, né? Levar a criança para ver o espaço da natureza. O que me chama muito a atenção é a natureza, as trilhas, né? Os passeios de cavalinho e tudo que tem aqui. Então é isso, né? A natureza. O parque estadual é aberto de terça a domingo, de oito da manhã, até às cinco da tarde. O parque está aí totalmente 0800, né? Ninguém paga nada. Pode fazer tudo aqui. Trilha, piquenique, tá certo? Casamento, aniversário. Tudo isso ocorre aqui no parque, né? É um lugar muito lindo, viu gente? Vale a pena conhecer. É isso aí. Obrigado.